E aí galera que curte engenharia clínica hoje eu tô fazendo esse vídeo para falar sobre o choque elétrico então eu vou mencionar aqui o que é o choque elétrico é o que torna um choque elétrico mais perigoso que o outro os dois grandes grupos de choque elétrico de interesse para engenharia biomédica para engenharia clínica engenharia hospitalar e uma uma dica que uma sugestão de inspeção que todo profissional da assistência ou mesmo da engenharia vai poder fazer rapidamente para começar a tratar esse problema então primeiro o que é um choque elétrico tem várias definições na internet mas uma das que eu gosto é o seguinte é o efeito pato fisiológico perigoso e indesejado da corrente elétrica percorrendo o corpo humano ou o efeito indesejado da corrente elétrica percorrendo o corpo humano primeira coisa que eu penso nisso é porque que é indesejado né então a gente tem que entender também que muitos equipamentos médicos utilizam a corrente elétrica como um efeito desejável por exemplo é o bisturi elétrico durante a cirurgia o eletroencefalógrafo e cardiógrafo que acabam medindo uma diferença de potencial entre dois pontos e consequentemente tem uma pequena corrente elétrica circulando o medidor de frequência respiratória enfim todos os equipamentos de eletroterapia que o pessoal os profissionais de fisioterapia utilizam então é isso aí tem um efeito indesejado e tem um efeito desejado quem outra coisa o que é o que torna um choque elétrico mais perigoso que o outro então vou falar quatro coisas aqui tem várias mas uma delas é a intensidade da corrente elétrica quanto maior for a corrente elétrica maior o efeito indesejado maior o dano né que pode ir desde uma simples formiga um formigamento né até queimaduras severas né e e a morte então importante a gente pensar na intensidade de corrente elétrica tem várias tabelas aí na internet onde você tem um eixo a corrente elétrica no outro tempo é a duração do choque e aí é você acaba caindo numa área desse gráfico que vai te dizer a probabilidade da corrente do a probabilidade da corrente elétrica produzir um efeito danoso em função do tempo né então eu falei da intensidade primeiro é lógico tem o outro gráfico que é o tempo e intensidade então vamos lá o segundo ponto né primeiro intensidade da corrente elétrica o segundo segundo a gente pode pensar na duração do choque né uma coisa se tomar um choque de um nanosegundo e outra coisa se tomar um choque de 15 segundos se entrar nesse tipo de gráfico que eu que eu mostrei você vai ver que com corrente elétrica muito baixa a gente produz um efeito danoso muito grande então intensidade da corrente duração percurso uma coisa eu tomar um choque elétrico que entra pelo meu dedão e sai pelo meu indicador então eu vou ter esse circuito aqui onde onde eu vou sofrer o dano outra coisa eu tomar um choque que entra pela mão direita e sai pela mão esquerda ou seja a corrente elétrica o coração está no percurso né da corrente elétrica então o efeito vai ser muito mais perigoso de novo intensidade da corrente tempo duração do choque e um outro fator que a gente pode pensar é a frequência da corrente elétrica por exemplo o bisturi elétrico trabalha com a frequência muito alta da corrente da ordem de megahertz o que diminui muita contração muscular já um choque elétrico de 50 e 60 hertz que a frequência que a gente usa no brasil na américa latina esse vai produzir uma contração muscular muito mais intensa e os choques de corrente contínua eles também têm um efeito fisiológico menos perigoso que diminui a corrente elétrica alternada 50 60 hertz outros efeitos por exemplo a resistência de acoplamento você tava com a mão molhada estava descalço se fez ginástica antes ou um esforço físico antes tudo isso acaba variando mas esses grandes esses quatro grandes grupos são importantes a gente considerar quando a gente tá avaliando o ambiente hospitalar avaliando os ambientes de trabalho quem é outra coisa de interesse dos engenheiros biomédicos e os clínicos hospitalários por exemplo é classificar o macro choque e micro choque tão macro choque aquele que a gente recebe por uma corrente elétrica que está vindo externamente ao corpo humano e o macro e o micro choque é uma corrente é um choque administrado diretamente no coração quando você foi estudar o micro choque o macro choque você vai descobrir que correntes elétricas muito baixas são muito perigosas é quando são aplicadas diretamente sobre o coração e a dica aí se você é profissional de assistência se o pessoal da manutenção engenharia eles sabem disso né importante relatar isso para diretoria fazer um planejamento tecnológico para aumentar a segurança das instalações elétricas mas é o seguinte se você é profissional de assistência peça para um profissional da engenharia mostrar para você a tomada onde se liga seu equipamento elétrico olhando lá você deve encontrar ali três fios onde um deles é o terra aqui no brasil a gente usa como norma cor verde então verifique se tem o fio terra depois de verificar se existe o fio terra verifica se ele está ligado no sistema de aterramento do seu estabelecimento de saúde e aí se ele estiver ligado ao sistema de aterramento do seu sistema de saúde você vai poder medir esse aterramento e ver se ele está dentro dos parâmetros normalizados aqui estabelecidos como norma de segurança para o brasil ok tem várias particularidades nisso recomendo aí o pessoal é que não é da área de elétrica com conhecer nbr 5410 nbr 3534 são muito importantes e ler os manuais de operação o que o fabricante informa sobre o risco elétrico envolvido com aquele equipamento ok então é isso aí meu nome é Lúcio Flávio sou engenheiro clínico você está na escola de engenharia clínica no youtube e muito obrigado pelo seu tempo e aí e aí o e aí o e aí e e Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto